Música O que são os gatos que coparam? Música O que são os gatos que coparam? O que são os gatos que coparam? Eu sou o que eu estou com o meu destino Eu sou o jojo 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 Eu estou no rosto Não t !" O jojo O jojo O jojo O jojo O jojo Amém.